Fala pessoal, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Alexandre Barbosa e você está no canal Polivalente. Pessoal, beleza? Estou com a lanterna aqui já mostrando para vocês, eu já retirei ela. Então quando você estiver com a lanterna cheia de água, você retira ela, tira toda a água que tem dentro dela, beleza? Vai ficar um pouquinho ali, vou estar mostrando para vocês aqui como vocês vão estar retirando essa água que ficou ali dentro. Ela é muito difícil de ver, por mais que você chacoalhe, você não vai conseguir tirar toda a água, beleza? Então vou estar mostrando para vocês como vocês estarem retirando essa água e também vou estar mostrando para vocês como vocês vão estar fazendo para que não entre mais água, pessoal. O que pode estar acontecendo que está entrando água dentro da tua lanterna, beleza? Retirando a lanterna, você vai se deparar com a sujeira, pessoal. Vai estar muito sujo aqui, aqui no caso eu já limpei. Para ficar mais rápido e dinâmico o vídeo, beleza? Então eu já limpei aqui, mas aqui estava bem grosso de sujeira, pois aqui dá para ver que ainda aqui, se você tirar a borracha, você vai ver muita sujeira. É um lugar que acumula muita sujeira e isso facilita para que a água entre também dentro da lanterna. Então é necessário uma limpeza, uma boa limpeza, perfeito? E o que acontece, pessoal? Eu vou estar mostrando agora para vocês aqui como vocês vão estar fazendo para limpar, para secar essa água, ok? Depois eu vou estar mostrando como vocês vão fazer para estar vedando, para que não entre mais água dentro da tua lanterna, ok? Bom, pessoal, acho que todo mundo deve ter em casa, quem não tiver aí, homem geralmente não vai ter, mas você rouba da tua mulher lá, pega da tua mulher lá, que você vai ter. Esse aqui, ó, secador de cabelo, esse aqui no caso é um secador velho que eu uso para bastante coisa, secar tinta, várias pinturas que eu estou fazendo, eu uso, então já é meio de mecânico mesmo. Esse aqui está rosa, mas beleza, vamos lá. Você só vai estar secando mesmo, pessoal. Você vai mandar o ar-condicionado aqui, o ar-condicionado não. Opa, que isso, o secador de cabelo, vou ter que arrumar um ar-condicionado e estou pensando no ar-condicionado. O secador de cabelo até que seque toda a água, beleza? Eu vou estar secando aqui e já mostro para vocês todo o secadinho, beleza? Ele vai demorar um pouco, você vai ter que estar secando, provavelmente se ele não secar por dentro dessa maneira, você pode estar secando por esse lado de fora aqui também, beleza? Que daí ele esquenta a lanterna aqui e seca alguma gotinha que ficar lá dentro. Já vou estar fazendo a secagem aqui e já volto a mostrar para vocês. Perfeito, já terminamos de secar, demora um pouquinho. Veja aqui, ó, que aqui embaixo, não sei se dá para ver aqui umas manchinhas, isso aqui já é de tanta água que ficou aqui, então ela vai... Ficam umas manchinhas aqui que ela vai detonando o lado cromado da lanterna aqui, ó. Dá para ver aqui, não sei se dá para ver a falha aqui, ó. Isso aqui é de tanta água que vai ficando que ela vai deteriorando a tua lanterna para o lado de dentro. Então veja que ficou sequinha a nossa lanterna, beleza? Para dar uma lustradinha, já vou dar mais uma dica para vocês. Passa uma serinha de polir, fica top de linha, ficou o jeito que está essa aqui, ó. Então, demos uma limpada nela aqui e agora já limpamos o local. E agora vou estar mostrando para vocês como você vai estar fazendo para nunca mais entrar água aqui dentro, ok? O problema está na vedação, perfeito? Vedação. Perceba aqui que essa daqui já está meio amassada aqui. Então provavelmente deve ser por aqui que está entrando, né, ó. Está vendo aqui que tem um amassadinho, ó. Provavelmente é por aqui que está entrando água, ok? Então vou estar mostrando um segredinho que eu sempre faço aqui, para vocês estarem tirando esse vazamento. Cola para junta de motores, beleza? Isso aqui é tipo se fosse uma cola, ela vai vedar. Então você vai fazer isso aqui, ó. Você vai estar passando na borracha, ok? Pode passar, não precisa passar muito, porque depois ela vai formar uma cola. Quando você for retirar, ela fica um pouquinho ruim para retirar da outra vez, mas nada que vai impedir que você não retire mais ela, ok? Se ela um dia chegar a quebrar, coisa parecida, ou que você queira trocar porque ela esteja muito velha, você consegue tranquilamente estar tirando. É uma cola que ela vai ajudar na vedação, porém não é uma cola que você nunca mais retire, beleza? E feito isso, você vai estar só colocando aqui de novo a tua lanterna, as tuas lâmpadas, né? As lâmpadas, você conecte bem aqui. Ouça o barulho dos encaixes, para ver se está bem encaixadinho. E é só estar voltando no lugar de novo, beleza? Voltando ela no local de novo, beleza? Não tem segredo. E o parafusor, beleza, então, finalizado. Já parafusei tudo ali. E é isso aí, ó. Veja aí que já não tem mais água nenhuma dentro da nossa lanterna do Uno. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Mais um videozinho rápido aí para mostrar para vocês aí como você está eliminando essa parte de estar entrando água aí. E futuramente, se eu pegar uma chuva, eu vou estar fazendo outro vídeo mostrando para vocês como que não entrou mais água na lanterna do Uno. Beleza? Valeu! Deus abençoe você e tua família. Até o próximo vídeo. Fui!